O cidadão pode enviar sugestões sobre uma possível restrição do trânsito de veículos de carga em um trecho da rodovia 040 entre Lusiânia, no estado de Goiás, e Brasília, no Distrito Federal. A medida é para melhorar o fluxo de veículos e diminuir o tempo de viagem e engarrafamentos, principalmente nos horários de pico. Pela proposta da ANTT, veículos pesados, acima de três eixos, como as carretas, por exemplo, ficariam proibidos de transitar entre 5 e 9 da manhã, e entre 4 da tarde e 9 da noite. A medida seria válida nos dias úteis e nos dois sentidos da BR-040, como a forma de diminuir engarrafamentos na via. Quando a gente tira o veículo pesado, a gente acaba reduzindo o número de acidentes. Mesmo assim, a gente vai estar operando com alguns guinchos para retirar os veículos que quebrarem, ou pequenos acidentes de forma mais rápida. Isso também vai contribuir para a fluidez da via. Está em consulta pública uma proposta para restringir o fluxo de veículos de carga neste trecho da rodovia, que liga Brasília, no Distrito Federal, à Lusiânia, no estado de Goiás. As sugestões podem ser enviadas até o dia 15 de agosto. Ricardo trabalha como motorista há 20 anos e dirige atualmente uma carreta em que chega a transportar até 50 toneladas. Segundo ele, a restrição pode atrapalhar no trabalho, mas o assunto deve ser discutido. A gente tem que ver os dois lados da moeda, né? Tem que ser seguro tanto para mim como para o carro de passeio, né? Aí tudo vai em questão da conversa, né? A segurança da população em primeiro lugar, tanto não só da população como a nossa, né? Antônio Vicentim, também caminhoneiro, conta que passa por esse trecho da BR-040 pelo menos uma vez por semana. Segurança é prioridade para quem está na estrada. Se for para melhorar, que seja feita a mudança. Já o seu Juarez, que é aposentado e mora na beira da rodovia, acredita que a medida pode comprometer o abastecimento de alimentos da cidade de Brasília. É, tem que discutir isso aí para ver direitinho, né? Porque a população de Brasília depende, a alimentação do pessoal de Brasília vem tudo aqui do estado de Goiás. E se reduzir pode ficar um pouco meio complicado. Segundo a ANTT, a restrição de veículos pesados no trecho da rodovia seria uma medida temporária e paliativa, até que sejam realizadas obras na rodovia. A agência já vai implantar agora algumas melhorias, como realocação de pontos de ônibus, fechamento e abertura de alguns acessos de forma da fluidez. E existe também uma previsão de implantação de obras de grande porte na região.